Atenção, cuidado vocês que gostam de ficar pescando aqui no porto de Pereira Barreto Olha o tamanho da bicha aí, esperando vocês Cuidado aí pescadores, cuidado molecada que fica aí no porto, cuidado Na praia municipal de Pereira Barreto, também deve tomar muito cuidado na beira daquela água No beira aqui de Matagal, ali também tem suculí também, viu gente, cuidado Isso aí é uma dica, tome muito cuidado Atenção, cuidado vocês que gostam de ficar pescando aqui no porto de Pereira Barreto Olha o tamanho da bicha aí, esperando vocês Cuidado aí pescadores, cuidado molecada que fica aí no porto, cuidado Na praia municipal de Pereira Barreto, também deve tomar muito cuidado na beira daquela água No beira aqui de Matagal, ali também tem suculí também, viu gente, cuidado Isso aí é uma dica, tome muito cuidado Atenção, cuidado vocês que gostam de ficar pescando aqui no porto de Pereira Barreto Olha o tamanho da bicha aí, esperando vocês Cuidado aí pescadores, cuidado molecada que fica aí no porto, cuidado Na praia municipal de Pereira Barreto, também deve tomar muito cuidado na beira daquela água No beira aqui de Matagal, ali também tem suculí também, viu gente, cuidado Isso aí é uma dica, tome muito cuidado Tchau Tchau Tchau